e aí galera tô aparecendo aqui no começo do vídeo para avisar que você muito tempo aqui sem postar vídeo aqui no canal então desculpa aí tá beleza que tava focado muito nos estudos aí ainda consegui passar então fica aí com o desenho e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto